A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me tocar, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o love mais foda A minha intuição não falha, é claro que eu não tava errado O beijo esfriou, a cama congelou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte com seu novo amor Vai me tocar, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama só pra você ter certeza Vai me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foda Vai me deixar, deita em outra cama só pra você ter certeza Que eu sou o love mais foda do planeta Vai me deixar, deita em outra cama só pra você ter certeza Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Bora! O olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo eles e sou feliz com você perto de mim Amo eles e sou feliz com você perto de mim Pra paredão, tá? Nascer e criado no brega Meu nome é Carte Meu nome é Carte E sobre o meu nome é Carte E sobre o meu nome é Carte Eu não aceito o meu nome é Carte Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e tchau Acabou e tchau Eu não aceito o meu nome é Carte Eu não aceito o meu nome é Carte E sobre 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 o meu nome é Carte Nascida e criada no brega Pra paredão, tá? Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como você, o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tu mãe, tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tu mãe, tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Nascida e criada no brega Pra paredão, tá? Nascida e criada no brega Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? E como você, o príncipe encantado Do conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tu mãe, tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, tu mãe, tu escutava, amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Um dia em casa falhou Um dia em casa falhou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Um dia em casa falhou 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 Por que tá reagindo aos meus stories? Coprando explicação que eu não te devo Não é na sua conta o que eu faço Onde eu ando ou quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porrar nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Alô Mari Fernandes Estourou Meu nome é Cato, sobrenome é Love Pra paredão, tá? Por que tá reagindo aos meus stories? Coprando explicação que eu não te devo Não é na sua conta o que eu faço Onde eu ando ou quem eu beijo Não vou te bloquear, nem te silenciar Vou te matar na unha Engole o teu ciúme aí tomando uma Eis não tem direito de porrar nenhuma Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir Se não aguenta me ver tocando o terror E o meu beijo dando voltas por aí Para de me assistir Deixa de me seguir E o meu beijo dando voltas por aí O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraça Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todo meu O que uniu a gente não separa Eu sou teu fogo, você me abraça A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Por que a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho o seu Seu coraçãozinho é meu Todinho o meu Meu nome é Meu nome é Gássio Nascido e criado no brega Pra paredão, tá? Jantar Jantar Duas taças de vinho e eu te olhando Mais um dia dezesseis comemorando Da minha boca só saia Eu te amo Eu te amo Você Um vestido que eu te dei de aniversário Como sempre tava linda pra caralho Eu não sei se eu mereço tudo isso Saímos Vamos pro motel Pra ser um amor diferente E ela descobriu Quando botei o som pra namorar E o celular conectou sem avisar Fui infiel Fui infiel Quem me dedurou foi o bluetooth do motel 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 Meu nome é caci Sou meu nome é lov Nascido e criado no brega Vamos pro motel Pra ser um amor diferente E ela descobriu Quando botei o som pra namorar E o celular conectou sem apertar Fui infiel, fui infiel Quem me dedurou foi o Bluetooth do motel Quem me dedurou foi o Bluetooth do motel Fui infiel, fui infiel Quem me dedurou foi o Bluetooth do motel Fui infiel, fui infiel Quem me dedurou foi o Bluetooth do motel Quem me dedurou foi o Bluetooth do motel Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala, mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Eu vou sentir saudades, mas o nome deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costas Nosso amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo E quando eu vejo E quando eu vejo eu já tô E quando eu vejo Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre volto Mas eu sempre volto 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 Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa Aí cê nem pensa Me grita Me liga Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida Pra ser top 1 da sua vida Meu nome é Kat E sobrenome é Love Nasci de Criador Brega Pra Paredão Esse fui eu ontem à noite Chorei na calçada dela Fiz doerceira E hoje Só tinha uma mensagem Dizendo cê é louco Cê tá louco? Tô com outro E pra gente voltar Você vai ter que nascer de novo Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa Me grita Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê lembra Que eu sou top 2 da sua lista Até a próxima vida Mas se liga Se der ruim com esse doido Aí cê nem pensa Me grita, me liga Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Tô na torcida pra ser top 1 da sua vida Meu nome é Cardi, e sobrenome é Love Nascida e criada no brega, pra paredão, tá? Alô, Runha! Estourou, papá! Sucesso! Nome é Cardi, e sobrenome é Love E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios E eu divulgações Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te superei E virtualmente eu te bloqueei Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais pra seguir você Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver É que o meu coração ainda tem vestígios E quer saber por que te bloqueei? Não foi pra chamar sua atenção É que o meu coração ainda tem vestígios de você Ficou lembranças boas na memória Você foi importante demais na minha vida Não quero te odiar Não quero te odiar vendo suas novas publicações Ainda não te odiar Ainda não te superei Não quero te odiar Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Sou imaturo demais Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Me bloqueia pra eu não te ver Parece que eu tô bem Trovo não O brilho dos meus olhos é gasto de choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa, sim, ela tá no sul Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Nascido e criado com brega Parece que eu tô bem, vou não O brilho dos meus olhos é gasto de choro Enquanto ela não vem, vou não Me deixa aqui em casa, sim, ela tá no sul Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Eu quero o meu bebê de volta Ela é foda, ela é foda Quero o meu bebê de volta Ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda Seus pais não me assentam em sua casa Já que não posso te ver, vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir, vou descer, embrasar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o logo Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite, essa noite, essa noite Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje o nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu vou meter o logo Não importa o que diga, eu não vou voltar Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir de cá Agora eu tô solteiro e vou gritar pra todos Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite, essa noite, essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite, alô, Paulo do Pira Alô, Marcelo Brito Vem acabar essa noite, alô, Neto Cran Produções Tem que cavar essa noite, ah, é bioteclas Tem que cavar essa noite, essa noite, essa noite Alô, baltinha! Estourou! Simbora!